Polícia consegue frustrar, sequestro de dona de supermercado em São Gonçalo, é? O crime estava sendo planejado com informações privilegiadas, repassadas por um ex-funcionário da vítima. Jackson Silva conta pra gente, Rodô. E ela deve estar recolhendo dinheiro, porque hoje é dia 30, depois de dar dinheiro, pagar uma porção de coisa, ela deve estar recolhendo dinheiro pra poder levar pra algum lugar, tá ligado? Tem que pegar as avisões também. Quando ela se tranca muito assim no escritório, é porque ela tá pegando dinheiro. Aí ela tá pegando, mano, que eu vi um gerente recolhendo dinheiro todinho hoje lá na loja lá. Ele tava recolhendo os caixas todinho de manhã. O plano foi arquitetado durante uma semana. O áudio é de um ex-funcionário de um supermercado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Já é, já é, vai lá, o carro dela tá parado em frente ao mercado meu, mas tá encostadinho, sendo em frente ao bagulho de ração. Você vai ver logo, uma lojinha de ração, um carro branco. O único que tem lá branco, bonito assim, de luxo, é o dela. Pode ver que é o dela, é esse mesmo. Tem erro, não. Já passei lá, já vi o jeito que tá, parar, tá com o televisor fechado, tá lá. Ele passava a rotina da empresária para os criminosos. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Pode ver que vai sair com muito. Pra tá muito tempo lá em cima, ela hoje vai levar tudo que tá lá. Tá demorando muito. Se tá aí ainda, porque vai sair com muito aí. Vai pro resto. A comunicação de Fabrício era com o traficante Anderson Campos Pinheiro, que foi preso nesta quinta-feira em São Gonçalo. Tô vendo, vou lá pegar, dizer agora, vou lá tirar uma foto dela lá, e pá, pra poder ver como é que vai ser essa parada aí. Entendeu? Para a polícia, os bandidos queriam roubar o dinheiro da empresária e depois levar para um cativeiro, para conseguir outros benefícios. Então conseguimos antecipar de forma preventiva esse fato, conseguimos prender o ano, na data de hoje, e elucidar toda a quadrilha que praticaria roubos aqui na região de São Gonçalo. E aí E aí E aí E aí